Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar explicando para vocês hoje aqui o problema no botão, botão do vidro elétrico. O que acontece? Muitas vezes a gente não sabe, mas o botão está quebrado, né? Então a gente tem que ficar procurando uma posição, ó. Nesse caso aqui, ó. Ó, tá vendo? O meu tem que puxar para cá para que ele dê o clique. Ó o clique, ó. Tá vendo? Assim não está dando, ó. Nem para baixo. Ó, tem que estar procurando uma posição, né? Isso significa que o botão está quebrado. Se estiver dando clique e não estiver funcionando o vidro, aí é um problema eletrônico, né? Aí vocês vão, depois eu vou estar explicando para vocês o que pode ser. Nesse caso aqui, é o botão que está quebrado, ó. Tá vendo? Ó, ele não funciona. Tem que procurar uma posição para só dar o clique. Isso é chato, né? Às vezes você encontra posição, às vezes não encontra. Tá entendendo? Então o que que vai, o que que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Em primeiro lugar, a gente vai ter que destacar essa parte aqui, né? Que é a parte do botão. Tá entendendo? E o meu, no caso de o meu, tem dois parafusos embaixo, vocês vão ter que identificar. No caso de vocês, o meu é um palio, né? Cada carro tem o seu jeito de fixação, mas todos são meio parecidos, né? O meu, no caso aqui, ó, vou fazer uso de uma chave L pra tirar dois parafusos que tem aqui embaixo, que eu vou mostrar pra vocês já, né? São dois parafusos que tem aqui. Basta tirar os parafusos e já vai sair. Então, aqui está o primeiro parafuso, ó, né? Como vocês estão vendo aqui na parte de baixo, aqui, ó. E o segundo parafuso está aqui, do outro lado, aqui, né? Vou fazer uso da chave, vou tirar eles. Ó, ele já vai soltar ali, ó. Então, ó, já soltou, né? Já soltou, ó. A hora que eu vou fazer uso da chave, pra que soltar aqui, o que que vai acontecer? Tem uma parte que que é a conexão, ó, tá vendo? Isso aqui é simples, é só destacar aqui, ele vai soltar essa parte aqui inteira, que é a, essa casa aqui, que contém o botão. Então, vamos desconectar aqui, então, é bem simples da conexão aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aí, ó, pronto. Desconectado, tá vendo? E já saiu a parte inteira aqui, ó. Então, eu já estou com uma peça aqui, ó. Agora vocês vão ter duas opções, né? Se for, se estiver dando clique, primeiro tem que fazer esse teste. Se estiver funcionando normal e não for o botão quebrado, se estiver dando clique e não estiver funcionando o vidro, pode ser problema com essa peça, né? Daí vocês vão ter que trocar essa peça inteira. Ou pode ser qualquer um outro problema, é, da parte elétrica do carro, né? Geralmente é isso aqui, né? Se não for o botão, como disse pra vocês, se não for o botão quebrado, se estiver dando clique, né? E não estiver abrindo o vidro do carro, vocês podem trocar essa peça aqui que vocês vão encontrar no ferro velho, né? Ou comprar pela internet também. Se tiver o botão quebrado, vocês têm duas opções. Vocês podem trocar essa peça inteira, que não precisa nem desmontar ela, né? Basta desconectar lá e comprar aí pela internet, ou no ferro velho, como já falei pra vocês, é só tirar essa peça e encaixar lá a nova que vocês vão comprar, mas vai funcionar, né? Lógico que se não funcionar vai ser outro problema. Mas aí temos a opção de desmontar essa peça, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui. É tudo encaixado, né? É muito simples, ó. Só encaixa. E aí, ó. Vamos lá então, ó. Quando você tirar aqui o botão, ó. Que o botão tem um encaixe aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Ó. A pecinha que quebrou tá ali dentro, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui ó. Pode virar aqui também, ó. Isso aqui é a chapinha da conexão, né? Essa chapinha aqui, essa chapinha aqui da conexão que vai aqui dentro, ó. Isso aqui é bom nem mexer, né? São os contatos aqui, ó. Bom, não mexer. Se acontecer de cair, né? Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Achei tudo, se eu conseguir cair, é simples, né? É só encaixar ali, ó. Tá vendo? Tem a partezinha certinha ali. Encaixa. E a partezinha que quebrou está aqui na minha mão, ó. Vou botar pra vocês aqui, ó. E no caso, é essa aqui, ó. Tá vendo ali? Olha que desse lado aqui, ela vem ali, ó. Desse lado aqui, ela quebrou. Tá aqui, ó. Por isso que não tá funcionando lá dentro. Aí você tem que ficar procurando uma posição. Então, aí, o que que você vai fazer? Você pode trocar essa peça, substitui por uma peça dessa peça inteira, né? Como eu disse pra vocês, você vai procurar no ferro velho. Então, geralmente, eles não vão querer te vender só essa peça aqui, né? Eles vão te querer vender a peça inteira do jeito que tava montada, né? Aí, né? Você vai optar ainda de comprar no ferro velho ou comprar pela internet, que é mais barato pela internet, né? E às vezes eles, eles no ferro velho, eles querem mais caro do que a peça nova. Tá entendendo? Então é simples. Se você não quiser passar o trabalho que eu vou passar aqui agora, que eu vou te mostrar. Porque eu não quero me incomodar tá indo atrás de peça no ferro velho e nem quero comprar pela internet. Eu mesmo vou... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colar, né? Vou fazer o uso de uma cola aqui, ó, né? É instantânea. Tá entendendo? Vou colar. E ele vai voltar a funcionar normal. Por quê? Porque isso aqui é simples. É uma coisa simples, ó. É uma coisa básica, né? Ele tem os encaixezinhos ali, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tem o encaixe, né? Que é onde ele encaixa essa aqui, ó. Essa parte sim. Vai retrópita, ó. Então é simples, ó. Encaixou ali, ó. Ó, pronto. Encaixou aqui, que é a parte que tá quebrada, aqui, ó. Que é onde nós vamos colar essa parte que soltou, que quebrou. Quando ele encaixar aqui nesse buraquinho, ele vai voltar a funcionar normal. Então não há necessidade de eu comprar essa peça inteira nova, né? E correr atrás de peça no ferro velho. Então, o que que acontece aqui? De repente, você não vai achar essa parte quebrada. Porque geralmente ela vai tá aqui dentro, entendeu? Ela quebrou aqui, ninguém mexeu. Ela vai ficar aqui dentro. Quando você desmontar o seu carro, ela vai tá ali, né? É lógico que se não tiver, daí não tem outra opção. Você vai ter que comprar a peça, essa peça inteira, né? Que já vem encaixado aqui, né? Como eu disse pra vocês, perante a internet no ferro velho. E vocês vão tá aí apenas tendo o trabalho de montar. Correto? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer a colagem. Vamos colar aqui. Pra fazer o negócio funcionar, tá bom? Tchau. Tchau. Aí, ó. Vamos colar a outra agora. No carro já. Simples, né? Vamos colar a outra agora. Um pouquinho de bola aí, ó. Então, pessoal, já tá colado, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Mas aqui dentro, o que eu vou fazer? Como tinha quebrado, né? Então, eu vou colar um reforço aqui por dentro, ó. E é o que? Um pedacinho, ó. De plástico. Qualquer plástico, né? Vou pegar e vou colar aqui dentro, ó. Na parte que eu colei, ó. Nessa partezinha aqui dentro, aqui, ó. Que é um reforço a mais aí, né? Pra ele poder suportar e não quebrar, né? Não soltar de novo. Não soltar de novo. Então, gente, os dois já estão devidamente colados aí, né? E reforçados, né? Inclusive. Travinho agora dos dois lados, ó. Aqui foi a parte que a gente colou, né? Agora vamos fazer a montagem aí. E vai funcionar perfeitamente. E essa cola é muito forte, né? É mais fácil quebrar o outro lado do que soltar aqui onde a gente colou, né? Mostra agora a gente montar certinho aqui. Tem uns encaixezinhos, né? Como eu já tinha falado pra vocês, ó. Encaixa certinho ali, ó. Encaixei um, agora aqui, ó. Você encaixa, é mais fácil encaixar aqui, ó. Primeiro. E daí aqui, só empurra ele. Ó. Encaixa aqui. Observar, né? O ledzinho pra cima. Sempre nessa posição. Encaixa aqui. E depois aqui, basta empurrar ele que ele vai encaixar normalmente. Agora basta empurrar, ó. Pronto. Ó. Tá vendo? Tá vendo, gente? Aqui, ó. Agora ele tá funcionando normal, ó. Antes tinha que ficar procurando uma posição. Olha aqui agora. Ó. Ó. Pronto. Ficou novo. Entendeu? Ficou funcionando perfeitamente. Sem precisar trocar peça nenhuma. Eu apenas peguei, né? Unir, colei a parte que a gente tinha quebrado e ele tá funcionando perfeitamente. Olha, ó. 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 Beleza, né? 100%. Agora basta a gente montar aqui e encaixar lá no carro. Então agora vamos encaixar aqui, ó. Ó. Encaixa aqui assim, simples de uma vez, gente. E também tem as travinhas ali, né? Ó. Encaixou aqui, ó. A travinha, só empurra o outro lado. Aí, ó. Pronto. Está encaixado. Ó. Funcionando perfeitamente. Agora vamos montar lá na porta do carro. Pessoal, aqui não tem segredo nenhum, né? Porque o encaixe é o único, ó. Basta observar aqui, né? O modelo aqui como é, ó. Tá vendo? Essa parte aqui pra cima, basta encaixar aqui. Engraçar o guia aqui, ó. Dois partes. Pronto, ó. Já tá encaixado. Tá reto. Agora basta encaixar ele na porta. Colocar os parafugos. E aí, ó. Agora vamos fazer o teste aí, para ver se está tudo funcionando perfeitamente. Vamos lá então. Aí pessoal, com apenas um cliquezinho, funcionando perfeitamente, o vidro que não funcionava, para ficar procurando posição, agora basta um cliquezinho só, funcionando, o outro vidro também, funcionando perfeitamente, 100%, sem gastar absolutamente nada. Então está aí a dica, espero ter ajudado os amigos aí. Valeu, um forte abraço a todos. Tchau.